Chiquititas, o apetite tá pra lá de bom. O que significa isso? É feijão. As crianças adoram feijão. Meu pé tá quente? O que que tá acontecendo? Carmen prova da arte culinária. Na aula de balé, a turma se cansa. Vai colocar o CD pra tocar de novo. A pronta e curte outra dança. Chiquititas, hoje, oito e meia da noite, no SBB. Tchau.